Joga-me no chão, faz no coração Estou com a vida, é medo sem saída Apaixonado por ela, pode negar Toda a vida é maluco, é medo sem saída Apaixonado por ela, me dá tudo na vida E viver a vida, de amor, de amor A vida é maluco, é medo sem saída A vida é maluco, é medo sem saída A vida é maluco, é medo sem saída E viver a vida é amor, não quero mais ser meu Joga-me no chão, faz no coração de boa De boa, de boa De boa Joga-me no chão, faz no coração de boa De boa De boa Joga-me no chão, faz no coração Tão bom Tão bom Vai ser tão bom Tão bom Vai ser tão bom Tão bom Vai ser tão bom 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 E se eu confiei, eu já não vou trabalhar Com o povo que eu tenho, e a minha canção é maravilhosa Eu me chamo a dor de 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 dor Eu me chamo a dor de 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 Música